O amor é uma coisa muito estrangeira. É muito impossível para viver junto. Nós vamos com o amor. É mais melhor. Jukende, Ferriol Mazakis, Pinochet Therese. Sem esquecer, Krizo Mazikou. Não esquece que o amor é encontrar uma riqueza fora de si. Elian Oguo, Fabrício Acete, Mata. 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 Fianco. Amém. 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 Je resterai plombé sous les arbres Pour écouter le chant des oiseaux Le vent qui souffre Tout cela je fais à cause de toi Ma très chère bien aimée I love you Yes I do Música 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 Amém. 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 Amém.